Boa noite, novidades no Vasco, Edson Correa Edson, ontem havia surgido o papo de que o Vasco está levando grana para o São Paulo e para o Corinthians pelas compras do Piton e do Léo Pelé, de fato existe uma pendência, mas o Vasco garante já ter repactuado esses pagamentos com os dois clubes, então parece ter sido uma questão de dificuldade com o fluxo de caixa que já vai ser resolvido um pouquinho depois. O Vasco segue ativo no mercado de transferências e tem Gustavo Coelho como um de seus maiores alvos. Mesmo com a janela fechada, o clube estuda e sonda alguns jogadores, sendo o colombiano um dos mais comentados dentro da colina histórica. Entretanto, o Vasco enfrentar forte concorrência e pode perder o jogador. Segundo o jornalista Juan de Lima, do Canal do Pedrosa, o Internacional estaria um passo à frente do Vasco na concorrência pelo jogador. A oferta salarial dos gaúchos, até o momento, é maior que a do Cruz Maltino, podendo chegar até 700 mil reais. O colombiano é um jogador muito elogiado por Paulo Brax e a tendência é que o Vasco tente reverter a negociação. Gustavo Coelho é um primeiro volante que tem como principal característica a marcação, mas também demonstra boas qualidades com a bola no pé. No Brasil, Coelho atuou no Flamengo, onde foi xodó de grande parte da torcida por muito tempo. O jogador também fez partidas pela seleção colombiana. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.